Repare para você ser impactado pela presença de Deus O Senhor Deus está enchendo o teu coração agora de alegria, você crê nisso? Você crê? Diga graças a Deus Isso, então vai levantando a sua voz, vai levantando a sua voz Meu Pai, como é lindo estar aqui, meu Deus Vê todo esse povo, meu Pai, alegre, meu Pai, saltitante de alegria Meu Pai, dando glórias ao Senhor, crendo que hoje é o dia da sua resposta Meu Deus, em nome de Jesus Que haja fogo do teu espírito neste lugar Que haja manifestação do teu poder sobre todas as vidas Meu Deus, aqui há pessoas, meu Pai Que ninguém sabe, mas só o Senhor sabe Meu Pai, que está precisando de uma ajuda Lá no coração dela, meu Pai O coração dela está clamando por socorro A alma dela está aflita, angustiada Oh, entre, meu Pai, entre agora neste coração Isso, vai levantando a sua voz, vai abrindo o teu coração a Ele Diga pra Ele, Senhor Jesus, eis-me aqui O meu coração é o teu altar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, Espírito de Deus Isso, vai adorando, vai levantando a sua voz Vai se aproximando Oh, abre o seu coração a este Deus que está vivo A este Deus que é glorioso, que é perfeito, que é lindo Oh, santo, santo, santo é o Senhor Isso, vai tendo a liberdade, meu Pai Tenha a liberdade Toca mesmo, Jesus, toca mesmo, meu Pai Oh, toca naquela pessoa que entrou aqui, meu Pai, duvidando Achando que a vida dela já não tem mais solução Oh, meu irmão Se prepare, porque você receberá uma palavra hoje Que vai mudar a tua vida Em nome de Jesus Oh, glória a Deus Isso, isso Deixa o Espírito Santo te dirigir Deixa o Espírito de Deus Deixa o Espírito de Deus te conduzir nesta oração Abra a tua boca, pois eu a encherei Diz o Senhor Diz o Senhor dos exércitos Oh, aleluia Oh, receba o nosso louvor A nossa adoração, Senhor Oh, como é lindo, como é lindo te adorar Oh, glória Isso, isso Fale com Ele Busque, busque mais desta presença Oh, o teu reino, meu Pai É eterno, firmado e misericórdia Isso, que a tua vontade venha a se cumprir neste lugar Priorize o reino de Deus, meu irmão E a tua justiça Porque as demais coisas serão acrescentadas Oh, não esteja quieto, ansioso por nada Creia que Deus está no controle de todas as coisas Aleluia Ele está neste lugar Deixa, deixa Ele dirigir a sua oração Receba o nosso louvor, Senhor Jesus A nossa adoração Para dizer que tu és o Senhor Os reino se abalão Os povos se curvam Boca se abre As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Abra o seu coração, declara Teu reino é sempre eterno Firmado e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Aleluia A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Declare com fé Teu reino é sempre eterno Firmado e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os reino se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o reino Deixa ele ser o Senhor Pra dizer que tu és o Senhor Os reino se abalão Os povos se curvam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o reino Pra dizer que tu és o reino Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Isso, levante a sua voz Exalte a Ele A tua igreja te adora Oh, o teu reino Oh, o teu reino Teu reino é sempre eterno Firmado e misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Aleluia Aleluia A tua igreja te adora Oh, o, o, o Isso, meu irmão Agora é hora de você beber Na presença de Deus Levante a sua voz Autoridade Não deixe o diabo Colocar mal os pensamentos Em você não, meu irmão Isso, agora Vai, vai, vai Abre no seu coração Diga pra Ele Quanto você o ama Diga pra Ele O quanto você o quer Fala pra Ele Jesus, isso é meio O meu coração Oh, meu Pai Como na época dos discípulos Quando o Senhor pregava a palavra O coração deles queimavam Fala, Jesus O meu coração tem que queimar Pela tua presença O meu coração tem que queimar Pela tua palavra Isso, vai abrindo O seu coração a Ele Se aproxime Se dedique na tua oração Fogo Oh, Pai Eu estou queimando fogo 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 do Espírito Santo Fogo do Espírito Santo Senhor Jesus Batiza aquele que não é batizado Com o Espírito Santo Batiza Batiza com fogo Incendeia toda tua igreja agora Isso, isso Clame Clame Chame por Ele A vida do Senhor é real No nosso meio Cadê os adoradores Desta noite Cadê os adoradores Desta noite Quanto mais você recebe Quanto mais você recebe Mais você poderá oferecer Para o teu próximo Que nesta noite Você venha ser cheio Da presença de Deus Ao ponto de contagiar E estar do seu lado Então toca Espírito Santo Toca a vida de Deus Aleluia Isso, adorador Diga pra ele Eu estou aqui, Jesus Eu quero ser um instrumento Em tuas mãos Eu não quero só ser apenas usado Mas eu quero ser aprovado Por ti Isso, essa aprovação Diária, meu irmão Todo dia você tem que vencer Assim mesmo Talvez você venha hoje Que contra a tua vontade Contra a tua carne Mas o Espírito do Senhor Te trouxe até xingar Oh, para que você fosse Cheio dEle Para que você fosse Um instrumento de Ele Quero ouvir a sua voz Levante suas mãos Teu reino é sempre eterno Só a sua voz Teu reino é sempre Firmado A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora E vamos aplaudir a Jesus Boa noite Podem sentar Continuamos com o boné, tá pessoal? É até a primavera agora Hoje de manhã eu gravei um vídeo A respeito do... Eu estava com o boné Que tem gente falando Missionário ficou careca Mas se ficar, qual o problema? Deixou de ser missionário? Missionário fez implante E por aí afora vai Um tempo eu machuquei a pé Aquela vez nos ares lá Quando eu estava correndo Aí disseram que eu estava Num estúdio de gravação Explodiu um negócio lá Caiu no meu pé Não teve nada esse negócio Nunca foi um estúdio Explodiu comigo Que negócio mentiroso O pessoal fala mentira Que é uma brincadeira Mas Deus está aí abençoando O negócio é Jesus Mas por que o boné? Porque eu sou garoto Mas garoto tem essas coisas assim Que um dia deixa o cavanha crescer Deixa o bigode Vamos então lá Que prazer em Deus Só não pode deixar o som de Deus Pessoal Essa jamais Glória a Deus por isso Bom, vamos fazer o seguinte Maestro, pode soltar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá